Acabei de chegar das compras do supermercado, na verdade fui comprar vários produtos de limpeza aqui pertinho de casa e eu resolvi mostrar pra vocês aqui os produtos que eu uso, o que eu gosto de comprar, porque eu comprei bastante coisa e também acabei comprando algumas novidades que eu encontrei por aí, alguns produtos que eu sempre tenho por aqui. Então se você gosta desse tipo de vídeo, é só continuar assistindo. Bem, agora eu vou mostrar os produtos que eu gosto, geralmente eu tenho as marcas que eu gosto mais e entre essas marcas eu vejo o que tem disponível e também o que tá com o melhor preço. Não sei se acontece aí na sua cidade, assim como acontece aqui em BH, às vezes eu busco uma marca e não tem no supermercado que eu vou. Então isso às vezes me deixa um pouco triste, esse barulhinho assim da Julinha, que ela tá com o peitinho meio cheio. Então vou mostrar pra vocês aí o que eu comprei. Começando assim com os produtinhos de limpeza, eu gosto muito de usar esses saponáceos, né? Então eu sempre compro cife, gosto bastante, então já comprei vários. Uso pra tudo, pra limpar metais, pra até lavar vasilha, limpar a cozinha, limpar o banheiro, louças. Acho bem legal. Ainda pra limpeza também eu comprei esses produtinhos aqui de lavagem de box. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensino dicas caseiras pra limpar o box. Algumas até que eu gosto bastante. Mas esse detergente aqui próprio pra box da UOL é ótimo e eu não tava achando ele. Então eu achei no supermercado BH, que foi o que eu fui pra comprar esses produtos. E eu achei que valia a pena trazer pra casa aqui, que eu gosto muito, muito mesmo. Bem, ainda falando de limpeza, eu comprei água sanitária, que é sempre bom ter em casa, né? Pra lavar, às vezes alguma coisa que quer usar no banheiro e tudo também. Eu comprei esse do BH, que tava na promoção. Que acaba que no supermercado BH os produtos de limpeza, eles têm um preço melhor, assim, do que os outros supermercados, pelo menos aqui em Belo Horizonte. O EPA também tem um preço legal, né? Então geralmente vou lá. Produtos de limpeza mais assim foram esses. E agora eu vou mostrar alguns produtos gerais. Eu comprei esse álcool, né, em gel, pra limpar brinquedos da Júlia, pra limpar o tapete de atividades. Às vezes a cadeirinha de alimentação. Então eu comprei esse álcool em gel. E também comprei esse outro álcool normal também, que é sempre bom ter em casa pra fazer várias coisas. Então a gente tem usado bastante álcool aqui por conta da Júlia, pra passar na banheira. Então eu comprei esses dois aqui. E um gel, eu acho que às vezes ele até rende um pouco mais do que esse daqui. Mas também gosto de ter esse. Então eu comprei os dois. E um produto, gente, que eu tava lá olhando, que eu achei muito legal, foi esse daqui. Que é um higienizador da Cif com álcool. Eu nunca tinha visto esse produto aqui. Vou até dar um foco aqui pra vocês. Parece que é lançamento. Eu acredito que é lançamento, porque se já tá um tempo no mercado, eu realmente dormi durante esse tempo. Inclusive eu vou mostrar alguns lançamentos que eu comprei de produtos até que eu não conhecia. Esse em especial eu nunca tinha nem visto por aí. E eu achei muito legal. Achei isso daqui muito interessante. Achei muito bacana também, porque eu vou viajar. Então às vezes na viagem, se eu quiser levar pra limpar alguma coisa pra Júlia usar. Às vezes no hotel tem banheira. Às vezes no hotel tem algum espaço que eu quero que ela brinque. Então isso daqui mata as bactérias. E mais um álcool. Eu vou até olhar o preço, porque esse produto não era muito barato não. Mas eu falei, eu vou testar. Depois eu conto pro pessoal, porque eu gosto de testar os produtos também. E esse daqui provavelmente eu devo deixar pra levar pra viajar. Mas também devo usar aqui em casa. Vou testando e vou contando aqui às vezes nos vlogs. Eu achei muito legal também às vezes pra limpar a bancada, se quiser também. Acho muito interessante. Ao fundo temos Júlia conversando. Bem, pessoal. Ah, e também comprei detergentes. Comprei tanto da marca do BH, que tava super na promoção. Inclusive os produtos de limpeza deles sempre estão em promoção, né? Mas também comprei o IP. Comprei esses dois. Né? Porque eu nunca comprei o detergente do BH. Vou ser bem sincera. Se você é de BH aqui, comenta se você já usou o detergente do supermercado BH. Então eu fiquei com medo, assim, de... Né? Enfim. Então eu comprei o IP também, por garantia. Porque eu uso detergente também no piso da minha casa. Então eu preciso ter um detergente legal. E... Acabei comprando também. Porque o piso da minha casa, por ser de mármore, eu tenho que usar um produto específico pra mármore ou sabão neutro. Então eu comprei o detergente da IP também. É... Vou deixar o do BH pra lavar a louça e o do IP pra limpar a casa. Né? Enfim. Depois vou testar o do BH também pra limpar o chão. Ver se funciona. Comprei amaciante. O Downy tava em promoção. Então eu comprei esse cheirinho. Eu nem testei lá, porque era só esse que tava em promoção. Mas tem um cheiro legal. Cheiro bom, leve. De... Rosas. Passion. Né? E gosto bastante do... Amaciante da Downy. Tava precisando comprar sabão de coco pra lavar roupa da Júlia. E também pra lavar roupas delicadas nossas. E aí tem esse sabão da Omo também, que é lançamento. Parece que a Omo lançou várias linhas de sabão pra roupas delicadas. Eu nunca usei esse daqui. Geralmente com a Júlia eu uso o Coquel. Mas ele tava bem mais barato que o Coquel. Então resolvi dar uma chance. Comprei até dois pra testar mesmo aqui. No caso, esses dias. Bem, falando ainda de lavagem de roupas. Comprei alguns produtos tiramanchas. Então eu comprei o Vanish, que tira manchas. E comprei... Tinha um quilo aqui que tava com uma promoção legal. E comprei esse daqui. Omo. Mas eu achei... Depois eu vi que eu acho que não valeu a pena pela quantidade que vem na embalagem. Porque 380 gramas... Hum... Não é muito. E aqui eu uso muito pra tirar manchas de roupas. Principalmente nessa fase que a Júlia tá. De alimentação. Come, cai na roupa. Ela gosta de comer muito pegando as comidas. Então suja muito, muito mesmo as roupinhas. E por isso também eu comprei esse semorim aqui. Tira manchas. Há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás mesmo. Eu cheguei até a fazer uma ação com esse semorim aqui. Ele é muito bom. Até pra limpar guardanapo de tecido também. Vocês sempre me perguntam. Ele é ótimo. Então eu comprei esse também. É... Tipo líquido, sabe? Também que tava com preço legal. E ele realmente... Ele tem um dosador assim. Você consegue passar bem na manchinha. Ele é diferente dos outros produtos. Vale a pena testar. Comprei, gente, um negócio que não achei muito barato. Também não. Mas é esse sabão da Omo. Pra máquina Samsung. Né? Tava assim, recomendado por Samsung. A minha máquina é Samsung. E é pra máquina frontal. É um sabão específico pra lavar a máquina frontal. Geralmente eu lavo a minha máquina com água sanitária mesmo. Às vezes põe um pouquinho de vinagre. Mas eu falei, gente, que negócio interessante. Nunca tinha visto. Especial pra máquina frontal. Vou dar uma chance. Comprei o último que tinha. Comprei, gente, vários raios. Porque, sinceridade, gente. Aqui na minha casa tem muito pernilongo. Tem muito pernilongo. Acabou de passar um aqui agora. Eu não sei se é porque eu moro num andar mais baixo. Do andar que eu morava do meu outro apartamento. Ou se é a região que eu moro. Se tem muita árvore perto. Assim, não sei. Porque nem tem tanta, gente. O outro apartamento que eu morava era até mais perto de mata e tal. Mas eu tenho percebido que aqui nesse apartamento tem realmente muito, muito bicho. Muito pernilongo. E a gente vive sendo picado. E eu morro de medo em relação à Júlia. Em relação a gente também, claro. Mas muito em especial com ela. Então eu comprei pra colocar nos quartos. Deixar na casa. Até também vou viajar em fevereiro. E também quero levar pra deixar no quarto do hotel. Também. Que eu acho que é muito importante aí quando você vai viajar. Principalmente pra um lugar quente. Levar. Até quando eu vou pra casa das pessoas. Às vezes. Já fui pra fazenda. Pra casa de amiga. Passa final de semana no interior. Eu levo pra colocar na tomada. Porque eu acho que protege muito, muito mesmo. Então, essas foram as minhas compras de produto. Me conta se você já usou algum desses produtos. Principalmente desse lançamento. Esse do Sif. Que eu achei super diferente. Comenta se você achou que foi um pouco inútil também. Comenta se você já usou esse sabão pra máquina frontal. Resolvi usar esses produtos. Testar aí nas próximas semanas. Depois vou contando aí pra vocês. Nos vídeos. Nos vlogs. Não deixe de acompanhar aqui o canal do Vida de Casada. Pra poder ficar acompanhando aí as novidades. E você pode ficar na dúvida. Porque não tem outros produtos aqui. Tipo sabão pra roupa. Sabão líquido. Desenrodurante. Enfim. Aquela outra gama de produtos que não está presente aqui. É porque não precisava comprar, né gente. Comprei apenas o que estava precisando. Mas como eu comprei muita coisa. Eu achei que seria legal gravar a câmera. E mostrar. Eu até mostrei um pouco lá nos meus stories. Me segue lá no Instagram. Que eu estou sempre compartilhando o meu dia a dia. Em tempo real. E eu achei que seria legal gravar um vídeo aqui. Pro canal do YouTube. Compartilhando isso aqui com vocês também. Porque eu sei que tem pessoas que me acompanham apenas aqui no YouTube. Não acompanham lá no Instagram. E também. Aqui eu também consigo mostrar com mais detalhes. Conversar mais a fundo. Sobre um determinado tema. Depois se vocês quiserem. Eu posso ir mostrando aí. O que eu estou achando desses produtos novos. Me conta aqui. Qual que é o seu produto. Que não pode faltar no seu carrinho de compras. O seu produto de limpeza favorito. Comenta aqui comigo. O que eu quero muito saber. Para colocar já na minha lista. Nas minhas próximas compras de produtos de limpeza. É isso. Um beijão. E até mais. Coloquei a canota. Tem que me achar no meio dos produtos. Pronto. Deixa eu tomar aqui. Pronto. 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 Pronto.